A globalização é um processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas de todo o mundo. Através disso, pessoas e governos e empresas trocam ideias. Aspectos da globalização econômica Os aspectos negativos da globalização temos o principal, que é a desigualdade social. Música Alguns dos aspectos positivos da globalização são os avanços proporcionados pela evolução do meio tecnológico e a difusão comercial. Música E como aspecto de destaque, temos a expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Música A globalização tudo acontece em uma escala global. Ela não é o Ronaldo, mas é um fenômeno. A nossa amiga quase-globeleza não é uma coisa isolada ou forever alone. Ela é um amplificador de informação, que no meio do processo mexe com uma porrada de coisa. Isso inclui você aí com o smartphone na mão, o mundo parece um pouquinho menor e a comunicação rola mais solta. E quando eu falo globalização, não estou pensando só em economia. Estou dizendo que ela afeta diversas camadas das nossas vidas. Globalização tem a ver com dinheiro, mas também com arte, cultura, esporte, meio ambiente, política. Pensa assim, o mundo pós-Guerra Fria virou um pavê, parecido com aquele que sua tia leva no Natal. Os países são as camadas de biscoito e a globalização é um creminho que une todos os elementos. E quem torna esse pavê uma realidade? Infelizmente, não é a Palmirinha. Quer dizer, é a Palmirinha também. Os agentes principais desse processo são as empresas transnacionais, aquelas que englobam o mundo todinho. A população, os estados, os blocos econômicos e até organizações como a ONU desempenham seu papel. Mas, sem dúvida, as empresas transnacionais são as principais agentes. Podemos até falar em Estados Unidos e achar que eles mandam e desmandam na globalização. Mas, na real, devemos pensar em empresas americanas. Seu celular é americano ou coreano? De onde são as marcas que você mais consome? E mais por aí. Isso tudo foi só possível com a bombada do neoliberalismo. No neoliberalismo, o recuo do Estado diminui sua atuação, tornando um agente regulador da economia. Ou seja, são as empresas que, de fato, dominam a economia global. Enquanto o papel dos governos é cuidar para aquilo não virar uma bagunça. E esse cenário gerou a flexibilização das leis trabalhistas e a abertura de fronteiras. Assim, as empresas ficaram mais soltas para negociar e se expandir. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você... Desculpa, gente, me empolguei. Mas, Popset, o que as empresas fizeram com essa tal liberdade? Elas desenvolveram dois setores. Transporte e comunicação. A comunicação é algo bem amplo, tá, gente? Ela passa por publicidade, marketing, aqueles anúncios do YouTube. Mas a comunicação é também fundamental para fazermos transações financeiras. Comprar cartão de crédito, transferir dinheiro, pechinchar legumes na feira, vender sua bike no mercado livre. É tudo parte da comunicação. Já a evolução tecnológica dos meios de transporte conferiu o ato da compra com uma comodidade incrível. Agora suas compras chegam até de drone. Daqui a pouco vai ter gente entregando pizza de jetpack. Oi, me globaliza que eu estou facinho. Uma das consequências da globalização é o hibridismo cultural. Aquele momento que as culturas se misturam e os costumes de um povo são experimentados por outro. Que nem quando você vê um japonês sambando no carnaval. Já pensou se esse cara vira o maior passista que você respeita e resolve voltar para a Kyoto e dar aula de samba? Esse é o lado bom do hibridismo, a diversidade. A parte ruim é que misturar tantas tradições diferentes dá muita confusão. Ou melhor, um choque de cultura. Daí nasce a xenofobia, islamofobia, medo de terrorismo. Existem ainda as consequências econômicas. Nessa configuração globalizada e neoliberal, as grandes corporações têm mais facilidade para estruturar monopólios, os chamados oligopólios. Gigantes comerciais dominam mercados e acabam sufocando empresas menores. É inegável que a globalização mudou a economia. Mas esse processo é um tanto contraditório. Ao mesmo tempo que aproxima, ele afasta. O muro de Berlim caiu, mas subiram os muros da exclusão digital. Quem não tem acesso à tecnologia acaba excluído. Parece até que está de castigo num cantinho. Não dá para ler notícia, compartilhar gif de gatinho, ver os vídeos do Descomplica. Poxa, hein? Mesmo na década de 90, quando a globalização estava no auge, as desigualdades sociais continuavam existindo. Então já deu para sacar que ela não é o modelo mais justo. Não se ilude, inocente. A tecnologia serve a qualquer um com grana, inclusive nas redes ilegais. O tráfico também usa drone. A Al-Qaeda também tem acesso ao Google, meu irmão. Ou seja, indiretamente a globalização fortalece o crime organizado. Nunca tinha pensado nisso, né? Loucura. A globalização é essa viagem louca. Ou vai me dizer que você nunca pensou como é um louco um produto viajar milhares de quilômetros só para chegar na porta da tua casa. Tente fazer esse exercício. Pense em como a globalização afeta o seu dia a dia. Preste atenção onde foram fabricadas as coisas que você mais usa e tente imaginar o caminho que elas percorreram para chegar até você.